Bem-vindos ao nosso vídeo técnico sobre a máquina de bordado MC500E Janome, onde vamos explorar em detalhes alguns componentes dessa incrível máquina projetada para elevar os níveis do bordado e da criatividade às alturas. Então vem comigo conhecer um pouquinho mais da maravilha Janome. Bom, aqui nós temos a parte de cima da máquina, nessa parte nós temos a alça de transporte, onde você pode transportar a sua máquina com mais segurança. É uma alça bem resistente, onde você pode transportar ou mover a sua máquina com total segurança e estabilidade. Aqui nós temos o enxedor de bobina automático da máquina, onde você pode pegar a sua bobina e após fazer a passagem de linha corretamente, logo em seguida você vai inserir a bobina no pino do enxedor de bobina. Após isso você irá empurrar a bobina para o lado direito da máquina e apertar o botão de Start Stop, para começar a encher a sua bobina automaticamente. Bom, outro suporte bem legal que tem na máquina é o suporte de carretel pequeno, que já vem instalado na máquina de fábrica, que são aqueles carretéis de linha pequenos quando queremos utilizar as linhas em pequenas quantidades. Vem também um suporte de carretel adicional, que você pode inserir na máquina e dessa forma você terá dois suportes de carretéis de linha, um já instalado na máquina e um adicional que vem no kit de acessórios da máquina. Mas caso você não queira utilizar ele, nós temos um suporte de carretel adicional que você pode obter pelo site gentleman.com.br, que super vai te beneficiar no seu dia a dia e no seu cantinho da costura. Contendo cinco suportes de carretéis, dando a possibilidade de colocar mais de um carretel de linha para agilizar o seu dia a dia no bordado. Uma beleza de acessório, não? Outro acessório bem legal caso você não queira utilizar o suporte adicional de carretel de linha, é o nosso alfineteiro Janome, onde você pode utilizar ele para guardar os seus alfinetes bem próximo a você, assim tendo fácil acesso quando for necessário utilizar aí no seu cantinho do bordado. Veja como ele é lindo, prático e cabe no buraquinho do suporte adicional do carretel de linha. Bom, aqui a gente pode observar que existem dois botões da máquina, um é o botão de Start Stop, que é onde você pode iniciar o projeto ou pausar o projeto em um determinado ponto, e também temos o botão de corte de linha automático da máquina, que é quando você precisa cortar a linha do seu projeto, que é quando você finaliza o projeto e não colocou no corte de linha automático da máquina, basta apertar o botão que irá cortar. Então, a gente tem aqui também o nosso braço pantográfico, que é onde você vai inserir o seu bastidor nessas duas hastes, bem aqui, e é ele que vai fazer a movimentação do bastidor em toda a área da máquina de bordado. Então, é ele que vai controlar essa questão da movimentação do bastidor em toda a área da máquina de bordado. Bom, aqui nós temos o passador de linha, que é super útil no dia a dia, onde você vai fazer a passagem de linha normalmente na sua máquina, e quando chegar no estágio do passador, você vai passar a linha pelo passador de linha, e ele vai fazer o trabalho de passar a linha pelo buraquinho da agulha, uma função prática e eficiente para você. Lembrando que é super importante que você utilize agulhas que sejam compatíveis com a máquina Janome, porque assim você terá uma melhor performance do seu passador de linha. E também lembrar de sempre utilizar agulhas que sejam superior a 11 ou igual, e também no máximo 16. Então, o ideal é que você utilize agulhas que sejam do tamanho 11 ao tamanho 16, assim você terá uma melhor performance do seu passador de linha. Bom, um ponto super importante é a elevação do calcador, onde você consegue elevar através da alavanca de elevação do calcador. Nos máquinas Janome, você consegue elevar um pouquinho mais o calcador, assim te auxiliando nos projetos que precisam utilizar tecidos mais volumosos, ou até mesmo fazer a passagem do bastidor pelo calcador. Isso é bem legal e super importante para não danificar tanto o seu projeto, quanto o calcador que estiver na máquina. Agora na tela inicial, com ela ligada, nós podemos observar algumas pré-visualizações das funções da máquina, como por exemplo, selecionar um bordado, selecionar um monograma e selecionar um modo de edição. E do lado direito da tela, podemos visualizar algumas teclas básicas de atalho, como a tecla Home, onde você pode voltar para o início. A tecla de abrir um arquivo, onde você pode abrir um arquivo já salvo na pasta, ou abrir um novo bordado através de um pendrive ou cabo USB. A tecla de configuração, onde você pode acessar as configurações da máquina e personalizar as configurações de modo como desejar. Temos a tecla de ajuda, essa tecla te possibilita acessar alguns tutoriais e passo a passo básicos para te auxiliar na utilização dos mecanismos da máquina. E temos a tecla de bloqueio da máquina, onde você consegue bloquear qualquer funcionamento da máquina quando você estiver fazendo a troca de algum acessório ou até mesmo fazendo a passagem da linha na máquina. Então agora a gente vai inicialmente entrar aqui na seleção de bordados e ver o que tem disponível já na máquina para a gente trabalhar, tá? Então a gente clica e logo de cara a gente pode observar alguns bordados já disponíveis para a gente fazer a utilização e iniciar algum projetinho, caso você queira, tá? Então aqui na setinha direita a gente consegue mover para frente e com a setinha esquerda a gente consegue mover para trás, desta forma. Então aqui é a primeira página, a página 1, a gente consegue observar alguns bordados já pré-definidos de fábrica na máquina. Para frente a gente tem alguns outros e a terceira página também. Mas caso você queira selecionar pelo bastidor, é só vir aqui. Tem o bastidor 14x14 e o bastidor 20x20. Ele também te dá algumas seleções de bordados também já pré-definidos na máquina. Então aqui a gente tem 11 páginas, olha que legal. E com diversos desenhos, diversos bordados já pré-definidos na máquina, você pode usar e abusar na criatividade aí na sua casa. É bem bacana. E se a gente mudar para o bastidor 20x20, a gente também tem algumas pré-definições de bordados que você pode escolher e praticar aí na sua costura, por exemplo. Então se você não tem prática no bordado ainda e está curioso para entender como a máquina funciona, esses bordados pré-definidos na máquina podem te auxiliar bastante nisso. Treinar, colocar em prática, utilizar os bastidores que vêm no conjunto de acessórios da máquina, escolher um bordado para bordar, isso é bem legal. Porque assim você consegue, na prática, entender como funciona o bordado na máquina. Isso é super legal e super útil no seu dia a dia, para você treinar cada vez mais e ficar craque no bordado. Então a gente vai sair daqui e voltar para a tela inicial, tá? Então é só você apertar aqui na tela Home, que é a tela de início, aqui nas configurações, e apertar no xizinho bem aqui. E apertar OK. Caso você queira recolher o braço pantográfico, é bem simples. Você vem aqui no ícone do bastidor e apertar em OK. Mas aqui ele está mostrando que você tem que deixar a área livre do bastidor. Ou seja, você tem que tirar o bastidor, se ele estiver inserido no braço pantográfico, para não danificar tanto o braço quanto o calcador, tá? Então você tem que deixar a área do bordado livre para fazer o recolhimento do braço pantográfico. Pronto. Colocou o braço na posição inicial, a gente pode agora ir para o monograma, que são as letras que você pode customizar e utilizar no seu bordado. Bom, aqui já na tela inicial do monograma, a gente pode ver algumas pré-definições e configurações que a gente pode fazer aqui na hora de a gente customizar as nossas letras costuráveis no bordado, tá? A gente tem aqui, ó, cinco páginas de letra e números e caracteres, tá? Isso é bem bacana, porque você tem uma variedade para customizar as suas letras costuráveis no bordado. Aqui em cima a gente tem, por exemplo, a seleção de fonte, que é onde a gente consegue selecionar as fontes, ó. A gente tem dois tipos de seleções, né? Duas páginas de seleção de fonte. Aqui a gente tem a orientação que a gente quer que as nossas letras fiquem, seja ela na horizontal ou na vertical. Outra ferramenta bem bacana. E também uma ferramenta indispensável é o tamanho da fonte que você quer nas suas letras. Então aqui a gente tem o L que é grande, o M que é médio e o S que é pequeno. A gente pode colocar na prática agora. Então aqui, o L é o grande, o M é o médio e o S o pequeno. Então a gente pode observar que a gente tem três tipos de tamanho de fontes. O L que é o grande, o M que é o médio e o S que é o pequeno. Bem bacana. A gente vai deixar aqui no S. E agora a gente vai pra essa etapazinha aqui, que é onde a gente escolhe o tipo de caixa que a gente quer da nossa letra. Seja ela caixa alta ou caixa baixa. A gente pode escolher isso também. E isso também vai incluir o tamanho que a gente quer. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o caixa baixa e a gente vai escrever o A. O A está em tamanho grande, mas a gente pode colocar ele em tamanho médio ou tamanho pequeno, mesmo estando com a caixa baixa. Essa função da máquina é bem bacana. Então a gente pode apagar aqui, selecionar caixa alta e fonte grande. Aqui a gente tem também, por exemplo, pra você salvar o seu monograma. Assim você não corre o risco de perder uma pré-definição que você tenha feito. Isso é bem bacana. Então a gente pode escrever aqui, amor. E a gente pode clicar aqui e salvar uma pastinha que tem aqui na máquina. Você pode ver que já tem monograma salvo, tá? Mas você pode também salvar um outro, que é esse do amor. Pronto! Você salvou o seu monograma. Agora a gente vai apagar. E aí a gente vai pra parte de espaçamento, que é onde você pode configurar o tanto de espaço que você quer no seu monograma. Então vamos escrever aqui a letra A. Aqui temos dois tipos de espaçamento, médio ou pouco. Vamos colocar pouco. Mas assim que você dá o espaçamento, se você quiser mais espaço no seu monograma, você pode vir aqui nesse ícone de espaçamento e selecionar o tanto de espaçamento que você quer. Você pode ver que você consegue já visualizar que tem uma alteração quando eu aumento ou diminuo. E isso também é bem bacana, porque você consegue configurar e personalizar da forma que você quiser. Então ele sempre vai personalizar em milímetros, tá? Então você pode aumentar ou diminuir. Isso é bem bacana. Então a gente pode escrever outra letra aqui, a gente pode dar mais espaçamento e escrever outro, e assim sucessivamente. E óbvio que você pode vir aqui e salvar da forma como você personalizou. Então agora nós vamos fazer um monograma personalizado para entendermos melhor sobre. Vamos na tecla de seleção de fonte e selecionar uma fonte. No caso vou escolher a fonte de duas letras. Vou selecionar o octógono na parte de baixo da tela e escolher as letras A e B para compor o meu bordado. E aqui está o nosso monograma, feito a partir de uma seleção de fonte. Agora é só você apertar o OK e começar a bordar. O braço irá se movimentar para a posição inicial e logo em seguida irá aparecer na tela a confirmação do bastidor. Clique em OK e agora sim você pode bordar o seu monograma personalizado. Bem legal, né? E agora na tela de bordado a gente vai entender um pouco sobre como ela funciona. Na parte superior nós temos algumas informações sobre o nosso bordado, como por exemplo o tamanho do bastidor que estamos utilizando, a dimensão do bastidor, a velocidade máxima que iremos trabalhar no bordado, a configuração da tensão da linha, o número de cores que iremos utilizar no bordado e qual será o tempo estimado do bordado. E do lado direito da tela nós temos algumas configurações, como por exemplo a seleção de cores, tecla de traçado, tecla de cor de linha, alinhamento, tecla de ajuste e a tecla de retorno do bastidor. Aqui embaixo nós temos a tecla de salto de ponto onde você pode avançar ou voltar em um determinado ponto do seu bordado. E aqui nós temos a tecla de mais e de menos para fazer a mesma configuração caso você queira. Continuando na parte de baixo nós temos as teclas de posição de alinhamento do monograma onde você pode selecionar a posição que você queira que o seu monograma comece, seja pelo lado direito, esquerdo ou ao centro. Indo para a tecla Home, agora nós iremos para a tela de edição onde podemos editar o nosso monograma e deixar ele ainda mais personalizado. Na parte de baixo nós temos configurações do bastidor onde você pode escolher o bastidor que você vai utilizar no projeto, tecla de duplicar onde você duplica o desenho e aqui nós temos a lixeira. Tecla de redimensionar o bordado onde você consegue aumentar ou diminuir o bordado. Nessa tecla você consegue rotacionar o bordado de acordo com a sua preferência e de acordo com o seu projeto. As teclas de espelho vertical e horizontal e uma tecla bem bacana que é a tecla de layout das letras em arco que você pode arquear para cima ou para baixo aumentando o tamanho também. Aqui nós temos a tecla de agrupar todos os bordados e aqui nós temos a opção de salvar um bordado. Também temos a tecla de alterar cores do fundo e do bordado onde você pode alterar a cor do bordado ou monograma. Tecla de agrupar e unir bordado e nessa você consegue determinar a ordem do bordado. Mover o bordado para a posição central criar imagens espelhadas tecla de bordado e desenho em apenas uma cor e avançando para frente você volta para as configurações iniciais. Temos a tecla de rolagem na tela em modo zoom temos a tecla de aplicar o zoom na tela e por final a tecla de mover o bordado. Então a gente pode brincar aqui com a criatividade sempre utilizando as configurações da máquina. Então aqui por exemplo eu posso subir a palavra amor depois que eu fiz a configuração dela posso inserir um bordado da máquina já pré-definida então por exemplo eu posso escolher um aqui bem bacana deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que nós temos vamos alterar o batidor que eu acho que tem mais opção então aqui a gente tem, vamos pôr a borboleta eu posso inserir a borboleta aqui alterar a cor da borboleta posso colocar um roxinho ela está rosinha posso aqui movimentar deixar ela mais clara, mais escura o vermelho trazer mais para o vermelho então são N possibilidades que você pode trabalhar aqui no seu bordado e aí é simples apertou o ok ok novamente e aí é só clicar no botão start stop para começar a bordar os seus lindos projetos seja utilizando as pré-definições já inseridas na máquina ou inserindo um novo bordado na máquina isso é bem legal e bem bacana bom, então ainda na tela do bordado a gente pode ir aqui no traçado sem bordado que é onde ele vai traçar toda a área do bordado para que tenha uma maior segurança utilizando o alinhavo ou seja, aqui no primeiro ícone você pode observar que tem a parte onde você pode escolher o ponto que ele vai iniciar esse alinhavo tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito você pode escolher a posição por exemplo acima esquerdo e abaixo esquerdo ou acima direito e abaixo direito é só você escolher que o braço pantográfico vai iniciar na posição que você determinar aqui a gente tem um alinhavo simples onde ele vai delimitar a área do bordado e vai alinhavar e temos o alinhavo avançado que é onde ele vai delimitar a área do bordado mais uma área externa com o alinhavo assim você vai ter a segurança tanto da área delimitada do bordado quanto da área externa ele te dá como se fosse uma área de folga para você trabalhar com segurança então essa função de alinhavo é mega essencial e importante no seu bordado caso você utilize tecidos mais grossos ou tecidos mais escorregadios ou algo do gênero ele vai dar uma maior segurança alinhavando na hora do seu bordado então aqui ele vai alinhavar toda a área do bordado nessa parte do meio e toda a área externa dando uma folga para essa área de bordado bem bacana né então aqui nós temos os acessórios que vem no kit de acessórios da máquina como por exemplo os nossos bastidores 20x20 e 20x28 com os gabaritos inclusos os clips para dar uma segurança e estabilidade a mais tanto nos bastidores quanto nos tecidos um cleaner de limpeza para você fazer a limpeza da máquina bobinas para utilizar na máquina vem com 5 bobinas sendo uma já inserida na máquina uma escova de limpeza para fazer a limpeza da máquina uma chave de fenda para a placa da agulha uma chave de fenda grande uma tesoura pequena para utilizar nos bordados um kit de agulhas compatíveis com as máquinas de bordado Janome dois porta-carretéis especiais e dois portas-carretéis pequenos para utilizar na máquina de bordado um porta-carretel adicional sendo um já instalado na máquina e o mais importante o manual da máquina aonde você pode consultar suas dúvidas técnicas da máquina com mais segurança e exatidão e essa foi a nossa Memorycraft 500Z mais conhecida como MC500Z onde você pode libertar a sua criatividade dando um toque de sofisticação e personalização aos seus projetos com essa linda máquina que combina tecnologia de bordado avançada com a facilidade de uso no seu dia a dia perfeita para bordadeiras apaixonadas profissionais da área ou até mesmo iniciantes no bordado que querem aprender onde você pode deixar a sua imaginação fluir e dar vida à sua criatividade seja personalizando roupas criando peças decorativas ou desenvolvendo projetos super especiais a MC500Z é a escolha perfeita para alavancar o seu bordado ao máximo então tá esperando o que para transformar as suas ideias em arte com a máquina de bordado MC500Z Janome? acesse o site janome.com.br e corra para garantir a sua e no seu cantinho do bordado um forte abraço e até o próximo vídeo 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 o próximo vídeo